E aí, seus danoninhos, tudo bom? Bom, galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. Não sei se vocês notaram, mas nós estamos em um ambiente diferente, né? Porque, infelizmente, ali na sala onde eu gravava, eu gravava quando meus pais não estavam em casa e ultimamente eles estão em casa, né? Então, não teve como eu gravar lá na sala, eu tive que gravar aqui no quarto, no meu quarto. Esse aqui é meu guarda-fumpa, tá ligado? Desgraça. Bom, galera, antes do vídeo, antes de falar aqui do vídeo, eu queria que vocês já vão deixando o like. Eu sei que tem muita gente que esquece de deixar o like, então eu quero que você já vá deixando o like aí. Deixa o like, já vai deixando, já desce aí, deixa o like. E outra, galera, vai deixando as perguntas aí pro próximo. Agora não é Johnny Responde, agora é Danone Responde. Hoje eu vim aqui falar do quê? De fora. Sim, levar um fora. Bom, eu acho que assim como eu, vocês não gostam de levar fora. Mas o problema é que eu não gosto, eu detesto, eu odeio. Pense num negócio que eu não gosto. Não gosto, não gosto e pronto. Rapaz, eu me prevenho de um fora como se eu estivesse me prevenindo da AIDS. Eu prefiro jogar baleia azul do que levar um fora. Não, não, também não exagera. O negócio de jogar baleia azul não presta que é de satanás. Eu não... Não. Mas enfim, eu não gosto de levar fora. É uma coisa que puta que pareia. E eu sou o tipo de pessoa que se tiver alguma menina ali, se eu sentir um interesse nela, eu não vou chegar pra ela e pedir pra ficar com ela. Eu quero me prevenindo fora. Eu vou chegar primeiro pra ela. Eu vou perguntar, se por um acaso eu pedisse pra ficar com você, você ficaria? Não. Ah, tá. Ainda bem, né? Porque eu ia pedir pra ficar com você e ia levar um fora. Então agora eu já tô, já tô, já tô me prevenindo. Pra dar o um. Pô, galera, e hoje eu vim aqui pra contar o meu primeiro fora. Porque o meu primeiro foda... Foda? Não, não foi o foda, não. Foi o primeiro fora. Não foi o foda, não. Meu primeiro fora, ele foi meio que constrangido. Ele foi muito louco. O fora mais bosta que eu já vi. Eu, 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 eu... Nossa. Eu me lembro... Eu me... Eita. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava numa festa, uma festa tava... Pensa numa festa boa. A festa tava boa. E eu fui passando ali, eu ouvi uma... Caralho. Desculpa pela tosse, gente. É porque eu estou com uma tosse alérgica e por isso que eu tô tossindo pra caralho. Eu, aí eu vi uma menininha bonitinha. Nossa, que menina bonitinha. Meu Deus do céu. É bonitinha, rapaz. Vontade de dar umas beijocas naquele bocão dela. A menina começou a me olhar e foi começando a me dar esperança. Aí eu falei, pronto, eu vou. Beleza. Eu tava andando. Fui atrás dessa menina. Fui com um amigo meu. Aí meu amigo falou assim, não pode deixar que eu chego nela pra você. Ele foi lá. Ô moça, é o seguinte. Sabe aquele meu amigo ali, aquele mongolóide ali meio ajumentado? Ele tá querendo ficar com você. Rapaz, essa menina, ela olhou pra mim. Ela olhou. Ela olhou e ficou parado e não falou mais nada. O que que foi? Suvaqueira? Cabelo tá desarrumado. Cabelo. Ah, ah. Será que é o bafo? Um pé na frente, outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estalta! Então para. Já pode ficar pelada. O que que é? O que que é essa desgraça? Ela é muda? Pronto. Vai ficar parada aí. Olha pra mim agora. Não vai sair daí não. Vai ficar aí agora. Ô moça, me dá um cachorro que é daí. Pera aí, filho do meu, que você ainda me respondeu não. Esse foi o fórum mais louco que eu levei na minha vida e foi o primeiro. Bom, mas como existe aquele ditado, né? O mundo gira. Quando passou um tempo, a menina foi, essa mesma menina, foi pedir pra ficar comigo. E eu olhei bem pra cara dela e falei assim pra ela. Vá tomamos. Resumindo, a menina, ela não era muda. Ela deu uma de doida, né? Eu não sei o que deu naquela menina. Oi, gente. Foi um fórum meio louco. Eu não sei o que aconteceu. Então, hoje, normal pra mim levar fora. Só dou um soco na menina. Uma voadora de três pés na cabeça dela. Não, tô duro que a gente. Eu não sou de jeito, não. Hoje eu sei levar um fora normalmente e não fico com raiva disso porque isso é da vida, cara. Você vai levar um fora querendo ou não um dia. Bom, galera, mas você gostou desse vídeo, você tem que fazer o quê? Deixa um like. Se inscreve no canal se você é novo. Se você tá vendo um vídeo aí e vem parar aqui sem saber da onde que veio. Mas você tá aqui vendo o vídeo e se você gostou, então você se... Então você se inscreve. Ativa o sininho aí pra você ficar notificado de todos os vídeos. É isso, gente. Falou aí. Quando o D é de D é de Yote, ele tava namorando.